É ao lado dos jovens que a gaúcha Luciana Krebs Genro faz campanha. O processo eleitoral é uma grande oportunidade para nós dialogarmos com o povo, mostrarmos as nossas propostas, denunciar os candidatos do sistema e mostrar que existe e que é viável uma alternativa de esquerda coerente, consequente e que não abandone as suas bandeiras no momento em que chega no poder. Hoje, com 43 anos, Luciana começou no movimento estudantil nos anos 80. Mais tarde, filiou-se ao PT, partido em que seu pai, Carso Genro, é uma das principais lideranças. Foi deputada estadual duas vezes e deputada federal. Deixou o PT por discordar das alianças feitas pelo governo em 2003 e ajudou a fundar o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Em 2006, foi eleita deputada federal pela legenda. Uma das principais plataformas da campanha é a reforma tributária. A candidata propõe uma mudança na atual política fiscal brasileira, diminuindo os impostos para os trabalhadores e aumentando as taxas para as grandes fortunas. Luciana propõe uma mudança na estrutura da economia brasileira. A gente vai começar com uma auditoria da dívida pública, que hoje consome mais de 40% do orçamento do país, fazendo com que os recursos para a educação, saúde, transporte, sejam diminuídos e favorecendo os especuladores, os bancos, que são os credores da dívida pública. Tendências do PSOL Na verdade, o PSOL foi formado a partir da unidade de um conjunto de agrupamentos políticos. A maioria deles vindos do PSOL, mas também alguns vindos do PSTU. Um especialmente vindo do PSTU e outros vindos de nenhum partido. E isso para nós é motivo de orgulho até, porque as pessoas se identificam em torno de ideias. É diferente, por exemplo, de um partido como o PMDB, que existem grupos, mas esses grupos não têm necessariamente diferenças em torno de ideias. Eles têm diferenças em torno de interesses, seja de interesses privados, seja de interesses dos estados. Então, isso no PSOL não acontece. Os embates se dão muito em torno das ideias e isso é muito positivo. Propostas Então, a gente vai buscar fazer um contraponto a esse retrocesso evidente que significa a candidatura do Aécio, como um candidato que expressa o neoliberalismo puro, ao mesmo tempo contra esse continuismo conservador da Dilma, que também leva a retrocessos e que é um social liberalismo, porque também trabalha em torno das privatizações, também faz uma política econômica totalmente voltada para os interesses do capital financeiro, com algum viés social de programas como Bolsa Família, como o ProUni. E o Eduardo Campos, que fica no meio do caminho, é um híbrido entre o PSDB e o PT, porque tanto é que em São Paulo e em Minas ele está com o PSDB, no Rio ele está com o PT. Os três estados mais populosos do Brasil, ele sequer tem um palanque próprio, o que demonstra que ele não é uma novidade, uma alternativa, mas realmente uma mistura desses dois. Então nós vamos nos postular como a verdadeira terceira via, no sentido de que o pessoal é que apresenta um projeto político que é estruturalmente diferenciado, tanto do ponto de vista de mudar o regime político, o modelo político do país, como o modelo econômico. E aí a gente dialoga com um conjunto de propostas que vão no sentido, primeiro, de buscar uma verdadeira democracia, uma democracia real para o país, porque a nossa democracia está totalmente capturada pelo poder econômico, pelos grandes grupos financeiros e empresariais que simplesmente financiam os grandes partidos e transformam a campanha eleitoral numa grande jogada de marketing, onde o poder econômico é que tem a última palavra. E também, do ponto de vista econômico, buscando ir à raiz dos problemas que impedem o Brasil de atender as demandas do povo, demandas que vieram à rua com muita força em junho de 2013, por saúde, educação, transporte. Nós entendemos que essas demandas, esses direitos, eles não podem ser tratados como mercadorias, onde quem tem dinheiro para pagar recebe, e quem não tem, tem que se contentar com um serviço de péssima qualidade, como é o caso da saúde, da educação, no caso do transporte, quem não tem dinheiro, sequer tem o direito de ir e vir no nosso país. Então, nós entendemos que isso não pode funcionar assim, que esses direitos têm que ser encarados como necessidades básicas a serem atendidas pelos governos. E vemos que isso é possível a partir dessas mudanças estruturais. Dois pontos fundamentais na economia que a gente entende que são importantes. A questão da dívida pública, que hoje está em 3 trilhões de reais, a dívida do Brasil, muito embora a gente tenha pago no ano passado mais de 700 bilhões de reais de juros e amortização, mesmo assim essa dívida só cresce. Então, a partir das conclusões da própria CPI da dívida pública, que foi feita no Congresso, inclusive capitaneada pelo PSOL, através do Ivo Valente, nós queremos aprofundar nas irregularidades que foram identificadas pela CPI através de uma auditoria. E o segundo ponto importante da economia é o que a gente chama de revolução na estrutura tributária, que significa inverter a lógica atual, que privilegia a tributação sobre o consumo e sobre o salário, e é extremamente leniente na tributação das grandes fortunas e da propriedade. Então, quem acumula grandes fortunas e grandes quantidades de propriedade paga proporcionalmente muito menos imposto do que o assalariado, do que a classe média, que tem o imposto de renda retido na fonte e, ao mesmo tempo, paga um imposto brutal em tudo que consome. Então, a gente quer atualizar a tabela do imposto de renda, que está 60% defasada, desde 1996 ela não é corrigida nem pela inflação, e queremos tomar um conjunto de medidas para aumentar a tributação sobre os bancos, sobre as grandes empresas e sobre as grandes fortunas. Eu, como titular da Comissão de Reforma Tributária, na época que eu era deputada, apresentei vários projetos de lei que estão lá tramitando, que dialogam com esses problemas, e um deles, em especial, é o que regulamenta o imposto sobre as grandes fortunas, que é um imposto que está previsto na Constituição, até hoje não foi regulamentado. Então, a gente está propondo que, pelo menos, pelo menos, fortunas acima de 50 milhões de reais, veja bem que não é fortuninha, é fortunão, não é classe média, classe média alta, é realmente quem acumula grande quantidade de riqueza, a partir de 50 milhões, começa a pagar uma alíquota de 5% ao ano. Com isso, pelos nossos cálculos, se poderia arrecadar cerca de 90 bilhões de reais ao ano, o que significa tudo o que o Brasil gasta em educação, num ano só. Então, se poderia dobrar o gasto com educação, só com esta medida, da regulamentação do imposto de grandes fortunas, acima de 50 milhões. E tem um conjunto de outras que também são importantes, que têm a ver com a tributação dos bancos e das grandes empresas. Então, a partir dessas medidas, a gente quer se diferenciar dos outros candidatos, que vão dizer que vão melhorar a saúde, a educação, mas que não vão dizer de onde eles vão tirar os recursos para melhorar, porque eles não vão melhorar, eles vão piorar. E eles têm um acordo entre eles, que eles não vão revelar na eleição, mas que os economistas deles revelam nos seus artigos, que é a necessidade de um ajuste em 2015, corte nos gastos públicos, alta de juros, porque eles trabalham com a lógica de conter a inflação a partir da alta do juro. Então, nós vamos nos diferenciar mostrando que tem que tirar dos de cima para dar para os de baixo. Uma política Robin Hood. Ideologia dos candidatos. Eu acho que o problema é que o debate ideológico nas eleições, ele fica totalmente ofuscado, não há um debate ideológico. Se a gente for ver, por exemplo, a forma como são feitas as alianças, é um verdadeiro leilão de tempo de TV. Não há debate programático, muito menos ideológico. E o que a gente viu agora nas pré-convenções foi isso. Foram os grandes partidos comprando os nanicos. Esse sim, verdadeiramente nanicos, porque eles são nanicos morais, eles não são só partidos pequenos. E se vendem, em troca de dinheiro mesmo para as eleições, ou até para os bolsos lá dos seus dirigentes, ou em troca de promessas de cargos nos governos. Nós não trabalhamos com essa lógica. Nós aqui no Distrito Federal, com a candidatura do Toninho, nos apresentamos como uma alternativa justamente para apresentar um programa. E um programa que dialoga com esses problemas concretos do povo. Eles se unem em torno de interesses, em torno de negócios. Transformam a política num grande negócio. E eu acho que é isso que a população do Distrito Federal já está cansada de viver. Essa lógica de assistir o dinheiro público ser usado para os interesses privados, ser objeto de tenebrosas transações. Então, por isso que a candidatura do Toninho ganha tanta força nesse contexto político. Assim como o PSOL começa a despontar no Brasil como uma alternativa. Manifestações de junho de 2013. Houve uma tentativa clara de criminalização do PSOL. Principalmente do PSOL no Rio de Janeiro, através do Marcelo Freixo. E a Rede Globo, inclusive, a TV Globo, teve que quase fazer um meia-culpa num jornal nacional. Justamente por ter indevidamente envolvido o nome do Marcelo Freixo na morte do cinegrafista. E o PSOL mostrou, através de diversos pronunciamentos e mesmo através de atitudes que não aceita, por um lado, a criminalização dos jovens que, de alguma maneira, expressam a sua revolta de uma forma que, ao nosso ver, é equivocada. Porque não ajuda a construir a correlação de forças necessária para a gente incrementar o processo de mobilização. A nossa estratégia é milhões nas ruas, como foi em junho. Isso, para nós, é que pode colocar medo nas elites dominantes. Isso é que pode provocar mudanças. Isso é que instiga o Congresso Nacional a votar medidas como o fim do voto secreto, por exemplo, que foi uma das conquistas de junho. São os milhões na rua, não meia dúzia quebrando vidraça. Agora, comparar meia dúzia que quebra vidraça com os verdadeiros vândalos do dinheiro público, que são os ladrões, os corruptos, bastante conhecidos aqui de Brasília, como Roriz e companhia, eu acho desproporcional. Agora, para nós é muito tranquilo, porque não é nossa estratégia política a ação isolada de pequenos grupos promovendo violência gratuita. Nossa estratégia é mobilização de massas e isso está muito claro em todas as ações do PSOL. Então, se alguém fizer ilações desse tipo, estará fazendo de má fé, porque é público e notório que os dirigentes do PSOL têm uma postura totalmente distinta. Então, a gente vai seguir nessa luta contra a corrupção, que para nós é uma luta também contra um modo de fazer política que é inaceitável, que é um modo de fazer política transformando a política num balcão de negócios. E isso permeia não só essa corrupção mais miúda, digamos assim, mas a grande corrupção da política que é o fato de que as grandes empreiteiras, os grandes bancos, são os grandes financiadores dos partidos. Não é casual, por exemplo, que as mesmas empreiteiras que doaram para o PT, para o PSDB, para o PMDB, para o PSB, são também as que realizaram as obras superfaturadas da Copa, inclusive algumas que desabaram, como no caso de Belo Horizonte. Então, a política está permeada por essa relação espúria entre o público e o privado. E é por isso que nós defendemos a necessidade de uma reforma política que seria muito mais do que uma reforma, uma transformação muito estrutural na política, não só nas regras eleitorais. Mas a gente teria que rediscutir o conjunto do funcionamento das instituições do país que estão totalmente capturadas pelo poder econômico e que não refletem, de fato, a vontade popular. Se a senhora for eleita, como o PSOL vai tratar o tema da interrupção de gravidez, que para as principais candidaturas já é algo resolvido, não querem tocar no assunto, no que diz respeito a alterar alguma regra? Eu acho que a gente vive uma hipocrisia nessa questão do aborto, Fernando, porque o aborto é uma realidade. Então, o que nós precisamos? Acabar com a hipocrisia, porque o aborto ocorre, só que as mulheres que têm condições de pagar, elas fazem o aborto com toda a segurança. As que não têm condições de pagar, recorrem a aborteiros de fundo de quintal, agulhas de tricô, medicamentos. Depois, elas sofrem mutilações nesse processo, vão para o SUS e muitas vezes são discriminadas no SUS pelo preconceito que existe contra a mulher que provocou um aborto. Então, eu vejo que a gente precisa descriminalizar, para quê? Para acabar com essa hipocrisia e possibilitar uma discussão franca sobre o tema da maternidade, da contracepção. O Uruguai legalizou o aborto e desde então nenhuma mulher morreu por causa de aborto e diminuíram os números de abortos. Por quê? Porque se pode discutir abertamente o problema e se dá uma orientação para essa mulher que engravida involuntariamente. E, obviamente, que isso tem que vir acompanhado com uma política de prevenção para que a gravidez indesejada não aconteça. A legalização de drogas, ou pelo menos das drogas leves, legalização do consumo, a posição do pessoal é a respeito disso? É a favor de, por exemplo, legalizar o consumo de maconha? Sim, o pessoal tem uma posição muito categórica de denúncia desta guerra às drogas. Aliás, essa não é uma posição do pessoal. A London School of Economics acabou de divulgar um estudo que confirmou outros estudos que já haviam também sido divulgados, que a guerra às drogas fracassou, no sentido de que ela não conseguiu reduzir o consumo e que ela só gerou violência e corrupção. E, portanto, o pessoal é a favor da descriminalização do consumo de maconha. E de outras drogas também, não? Nós achamos que o primeiro passo, no sentido de se acabar com essa guerra às drogas, que, na verdade, se transformou numa guerra aos pobres, é a descriminalização da maconha, porque a maconha é uma droga que causa tão mal quanto o álcool e o cigarro e deve ser tratada no mesmo patamar. E o projeto do deputado João Willis é muito coerente nesse aspecto, porque ele não propõe a liberação geral, ele não propõe uma apologia ao uso da maconha, ele propõe a regulamentação para que aqueles que querem fazer um uso recreativo possam fazê-lo e para que se discuta abertamente as consequências desse uso para que ele não se transforme numa dependência. Quais seriam hoje, no mundo, governos que, se não exemplos definitivos, seriam exemplos de bons governos para o pessoal? Nós não temos um modelo. Sim, mas alguns que devem ser observados porque têm boas experiências que o pessoal deveria observar. Eu acho que a grande novidade do pessoal é justamente buscar construir um novo. E nesse aspecto, evidente que há experiências que se tem que observar e reivindicar, como o caso do Mujica, por exemplo, nessas medidas de cunho de direitos civis. Exemplo de Cuba no aspecto da saúde pública, dos serviços sociais. Cada tem experiências que têm as suas qualidades, mas nós não queremos usá-las como modelo, porque nós queremos construir um modelo novo que não seja, inclusive, obra do pessoal, que seja um modelo construído pelo próprio povo. Nós podemos chamar Cuba hoje de um país democrático? Não, eu não vejo Cuba como um país democrático. Eu vejo que Cuba construiu a sua experiência, tem aspectos muito positivos em avanços sociais, mas um país que não tem liberdade de organização partidária, eu não chamaria de um país democrático. Eu quero um socialismo libertário, e é por isso, inclusive, que o pessoal fez questão de colocar no seu nome. Partido, socialismo e liberdade, porque nós acreditamos firmemente que a proposta socialista, ela só é verdadeiramente socialista quando há liberdade, porque o socialismo não é apenas uma estatização dos meios de produção, ela é uma socialização do poder, é o poder popular que a gente quer construir. E nesse aspecto, eu acho que este poder popular, que nós queremos construir junto com o povo organizado, organizado, não há uma experiência na qual a gente possa se espelhar para dizer que é um modelo acabado. Sem querer ter o dom aqui de prever o futuro, é muito provável que a eleição presidencial realmente afunile para três candidaturas, para não dizer para duas, que são as que estão em evidência agora, quais sejam a do PT Dilma Rousseff, PSDB, Aécio Neves e Eduardo Campos do PSB. Do seu ponto de vista e do ponto de vista do PSOL, se ficar um segundo turno com Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB, se vencer o PSDB, a análise da conjuntura que se forma indica que haveria retrocesso, de acordo com o seu ponto de vista? Haveria retrocesso, com certeza. Uma derrota do PSDB. Mais privatizações, mais ataques, mas isso não significa que o PSOL apoiaria o PT no segundo turno. Nós não vamos discutir segundo turno agora. Tu me chama aqui depois do resultado. Quem sabe nós estaremos no segundo turno. Nada é impossível de mudar. Já dizia Bertolt Brecht, nada deve parecer impossível de mudar. Depois do que aconteceu em junho de 2013 no Brasil, tudo é possível. Milhões tomaram as ruas e ninguém acreditava que isso poderia acontecer de uma hora para outra no Brasil e aconteceu. Então, quem sabe o PSOL não pode ir também para o segundo turno. E eu vejo que tem um espaço muito real para o PSOL na política nacional. Os três candidatos do sistema representam, embora com as suas diferenças, porque o PSDB representa um retrocesso, um reacionarismo político, e o PT representa um continuismo. O PSB fica ali no meio, um pouco continuista, um pouco reacionário. Eles têm em comum a ideia de fazer um ajuste contra o povo, a partir de 2015. Um ajuste que significa cortes nas áreas sociais, que significa alta da taxa de juros, que significa aumento de tarifas públicas, que significa, inclusive, repressão aos movimentos sociais, criminalização dos movimentos, como essa lei que está tramitando no Congresso Nacional, chamada Lei Antiterrorismo. Então, eles estão unidos na defesa do sistema e desta democracia racionada que nós temos no Brasil. Nós tivemos uma ousadia muito grande de desafiar o PT, e eu até posso dizer que me orgulho de ter sido expulsa do PT pelo José Diceu, que hoje está preso. O PT se fortaleceu e cresceu muito no seu início na classe operária em setores médios, intelectualizados, universitários, e está perdendo estes setores. É isso que apavora eles, porque este setor que é formador de opinião está indignado com o PT e pode ir para a direita. Não se descarta, olha o que aconteceu na Grécia. Tem uma direita crescendo, mas tem uma esquerda muito forte também. A Sirisa foi vitoriosa, inclusive, nas eleições do Parlamento Europeu. Mas atrás de uma direita que se fortalece, tem uma esquerda envergonhada, uma esquerda que traiu os seus princípios. Então, a responsabilidade, pelo fato de estes setores estarem se deslocando para a direita, é do PT, que decepcionou, porque eles acreditaram muito no PT durante muito tempo. E nós vamos disputar estes setores, assim como vamos disputar a classe trabalhadora, os mais pobres, vamos disputar também os setores médios, que estão sendo sacrificados também nesse modelo econômico, nessa tributação excessiva sobre o salário, sobre o consumo, e que querem também ter acesso a serviços públicos de qualidade para não precisar pagar plano de saúde, não precisar botar seu filho em escola particular. A Luciana Jean, o presidente, ela daria asilo ao Edward Snowden? Com certeza, ele deveria o Snowden de braços abertos, porque ele é um herói mundial, um cara que teve coragem de abrir mão da sua vida, aliás, como o Assange também, se ele pedisse asilo, também daria asilo, mandaria um avião buscar ele lá na embaixada, porque são pessoas que tiveram a coragem de abrir mão da sua segurança pessoal, da sua vida, para expor segredos de Estado contra o povo. A utilização de informações privilegiadas, a espionagem, a utilização das redes sociais de forma criminosa, então eu acredito que eles merecem todo o apoio e todo o reconhecimento do mundo inteiro pelo serviço que eles prestaram à democracia.